Neste vídeo de hoje eu vou compartilhar a tela do meu computador e vou mostrar pra você como que você pode vender qualquer tipo de produto ou serviço tendo estoque, não tendo estoque, até mesmo como afiliado, isso mesmo, utilizando a OLX eu vou provar pra você que eu consigo vender até mesmo imóveis e não foi apenas um, mas vários imóveis que eu já vendi através da OLX eu vou provar isso pra você aqui, eu gosto de mostrar as coisas e provar que de fato o que eu tô falando funciona pra que talvez você não me confunda com muitas pessoas que tem aí no YouTube falando que faz e acontece ou que é fácil ganhar dinheiro na internet então eu vou mostrar pra você, eu vou compartilhar a tela do meu computador, pra você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino do portal de membros clubesuameta.com e também da loja virtual Lucadã, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo e se você não baixou o meu e-book grátis ainda, o link tá aparecendo aqui abaixo, rodrigovitorino.com.br baixa esse e-book, eu estou ensinando você como que eu comecei a trabalhar pela internet como que você pode também criar várias fontes de renda através da internet você tá vendo esse imóvel aqui, ó, tô compartilhando aí, tô colocando na edição aí pra você ver esse imóvel foi um dos imóveis que eu vendi utilizando a OLX, utilizando técnicas de marketing digital simples que qualquer pessoa consegue aplicar, calma, você não precisa ter um imóvel pra ganhar dinheiro na OLX eu vou mostrar pra você como que eu consigo vender desde imóveis, consigo vender um simples e-book de como tocar violino, por exemplo, ou produtos físicos, produtos digitais, enfim, eu vou compartilhar a tela do meu computador então você que tá querendo trabalhar, seja como afiliado, seja no dropshipping eu vou mostrar pra você que através da OLX você consegue fazer tudo isso diferente de plataformas como Shopee ou Mercado Livre, onde não é possível você vender como afiliado na OLX você consegue vender produtos tanto como afiliado, consegue vender como produtor afiliado de produto físico, digital, você consegue vender produtos físicos utilizando o seu próprio estoque ou por dropshipping e é isso que eu vou mostrar, explicar pra você neste vídeo de hoje te explicar também como não cair em golpes, tá legal? então eu vou aqui compartilhar já a tela do meu computador só que pra que você entenda, né, então como eu falei, né, eu preciso provar, obviamente algumas pessoas são bem céticas, né, quanto a isso e pode duvidar então já estou compartilhando aqui o meu e-mail com você então aqui você encontra, ó, desde mensagens, né, pessoas interessadas aqui em comprar uma frigideira antiaderente um ralador, um apartamento na Zona Leste, aqui um curso completo de violoncelo aqui, ó, curso de viola caipira, né, então casa aqui em Sorocaba de três dormitórios ou seja, são estratégias de marketing digital que eu utilizo pra vender qualquer tipo de produto ou serviço como que você vai fazer pra você aplicar essa estratégia, eu vou explicar aqui pra você ah, e antes que você fale assim, ah, Rodrigo, você vende até imóvel pela OLX então tá aqui, ó, o Habits da casa, tô mostrando aqui pra você essa casa fica em Sorocaba daí a gente trabalha pela internet e também utiliza o dinheiro pra investir em outros negócios fora da internet então é o que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né de repente, ah, Rodrigo, eu não tenho dinheiro pra criar o meu e-commerce o dropshipping nacional, ele pode ser apenas um caminho pra lá na frente você ter o seu próprio estoque então algo que você está fazendo hoje, talvez não é aquilo ainda que você quer mas aquilo pode se tornar uma renda pra algo maior que você queira lá na frente criar um negócio, seja fora da internet também enfim, cada pessoa tem um objetivo aí então eu estou provando aqui pra você eu vou abrir aqui a OLX pra você entender então eu vou falar aqui rapidamente pro vídeo ficar bem dinâmico primeira coisa, você que quer fazer dropshipping Rodrigo, o que é dropshipping? Sou novo por aqui dropshipping é a modalidade de vendas pela internet que você vai vender sem estoque ou seja, utilizar o estoque do fornecedor você tem um fornecedor dropshipping você anuncia o produto dele, por exemplo, na OLX e quando alguém comprar, aí sim você vai mandar a etiqueta pra ele pro seu fornecedor e o seu fornecedor ele vai enviar para o cliente final então aqui na OLX você consegue fazer isso daí claro que o seu fornecedor ele precisa autorizar ele tem que ser um fornecedor dropshipping então eu vou falar primeiramente pra você que vai vender produto físico por dropshipping ou utilizando o seu próprio estoque e depois eu vou explicar pra você a venda como afiliado como que você faz isso estou aqui na OLX, então você anunciou o produto escolheu lá um fornecedor pra você vender um produto o que você vai fazer? O que você tem que entender? a primeira coisa, quando você for fazer isso daí utilizar o seu próprio estoque ou vender por dropshipping aqui em cima, você vem aqui, passa o mouse e vai ativar vendas pelo OLX Pay a OLX Pay é o que? permite que você, ao vender, seja gerado uma etiqueta essa etiqueta, se você está usando o seu próprio estoque é você que vai imprimir, colar na embalagem e despachar no correio se você está fazendo dropshipping a etiqueta que for gerada você vai pegar essa etiqueta não precisa imprimir basta baixar o arquivo PDF e mandar para o seu fornecedor por exemplo aqui, quando você faz uma venda a etiqueta, a OLX, ela vai notificar você desta forma sua etiqueta ficou pronta e aqui você clica em imprimir etiqueta quando você clica aqui em imprimir etiqueta a etiqueta ela já está aqui basta você recortar se você for enviar, você utiliza e tudo mais se você for venda por dropshipping você manda aqui para o seu fornecedor tá legal? mas como que você vai fazer isso? então você precisa vir aqui e na opção aqui de vendas OLX Pay você ativar OLX Pay quando você for fazer esse tipo de venda na mesma conta atualmente você consegue vender tanto um produto por dropshipping como um produto, por exemplo, como afiliado você vai clicar aqui em cima vou compartilhar aqui novamente você vai fazer desta forma você vai clicar aqui no botão Anunciar clica aqui no botão laranja Anunciar e você vai criar aqui um anúncio vou fazer aqui rapidamente um anúncio para a gente ganhar tempo aqui então eu vou copiar aqui digamos que você está vendendo uma frigideira antiaderente vou colocar aqui frigideira antiaderente vou colocar aqui a marca vou pegar um produto aqui que eu tenho na minha loja apenas como exemplo então eu vou abrir aqui a minha loja para pegar a descrição para que fique mais rápido para não ficar aquele vídeo muito longo então eu vou pegar aqui a descrição por exemplo copiar aqui e colo aqui ok? bom, então aqui eu estou colocando aqui o básico esse modelo aqui que eu estou mostrando para você lembrando primeiramente é uma opção para você vender por dropshipping ou para você utilizar o seu próprio estoque então você vai colocar aqui normalmente da mesma forma que você faz no mercado livre eu estou fazendo rapidamente aqui aí você vem aqui nas categorias você vai anunciar vai pesquisar aqui tem para a sua casa como é uma frigideira então eu vou colocar aqui utilidades domésticas aqui eu vou colocar que é novo o preço vou colocar aqui o preço aqui nas fotos eu adiciono as fotos a foto já está salva aqui no meu computador eu venho aqui tecla shift e seleciono aqui as fotos e coloco aqui em abrir colocando aqui em abrir as fotos que estão do tamanho correto elas já vão ser carregadas aqui as que não tem um tamanho ideal vai aparecer a mensagem de erro você pode arrastar com o botão esquerdo do mouse e definir a foto principal posso excluir quando eu quiser também o CEP você vai sempre colocar um CEP de uma cidade maior de preferência se for uma venda como afiliado como eu vou mostrar para você daqui a pouco quando é venda obviamente por dropshipping o que você vai fazer você vai colocar na sua conta na OLX você já vai utilizar o endereço do seu fornecedor então se você é bem iniciante nisso eu não mostrei essa parte porque a maioria das pessoas aqui já sabem como que anuncia por dropshipping se você não sabe como anuncia por dropshipping ainda tem que mudar primeiro o endereço da sua conta então vou voltar aqui rapidamente caso alguém não entendi essa parte então vou acessar aqui a página inicial então você criou a sua conta está com o seu endereço aqui e tudo certo você vem aqui meu cadastro antes de criar o anúncio obviamente clica aqui meu cadastro e descendo aqui a tela você vai visualizar aqui mais abaixo o endereço aqui endereços você vem aqui editar e coloca o endereço do seu fornecedor o CEP dele tudo certinho e clica em salvar ok? para que a etiqueta ela seja gerada quando a etiqueta for gerada aqui ela ser gerada com o endereço do seu fornecedor tá legal? só para ficar claro isso daí aqui obviamente o CEP vai ser o CEP também do seu fornecedor que você vai colocar aqui o telefone você vai deixar ali visível e clica aqui no botão enviar anúncio então quando você finalizou aqui a parte da criação do anúncio você é direcionado para esta tela aqui ativa o LXP no seu anúncio aqui você deixa desta forma mesmo não tem como desativar isso daqui e aqui enviar com entrega em casa você desativa deixa desta forma aqui aqui você pode ver o resumo das taxas e tudo mais e aqui é a parte mais importante anunciar sem o LXP ou confirmar quando você clica aqui na opção confirmar o seu anúncio ele vai ser criado com a opção de etiqueta então você vai clicar no botão confirmar e pronto não tem nenhum segredo o anúncio foi criado pode levar até 24 horas para o anúncio e para o ar e pronto ok? beleza agora você que vai anunciar como afiliado Rodrigo eu quero anunciar como afiliado eu não quero fazer dropshipping eu quero anunciar um produto digital eu quero anunciar um produto do AliExpress ou eu quero divulgar um produto de alguma loja virtual etc um produto como afiliado seja ele físico ou digital qual é o procedimento? basicamente o procedimento de criação do anúncio ele é praticamente o mesmo como algumas mudanças que eu vou mostrar aqui para você uma delas é não utilizar anunciar sem o LXP mas o que é importante aqui você entender vamos lá criar um novo anúncio aqui para você entender passo a passo então digamos que eu fosse anunciar o mesmo produto mas como afiliado então inclusive na minha loja virtual tem um programa de afiliado né aqui inclusive as pessoas podem vender esse produto está liberado para afiliado profissional que já sabe vender de fato ou para quem é membro do Clube Sua Meta se você quiser aprender o link está aqui abaixo clubesuameta.com lá dentro você pode se tornar afiliado a gente paga 30% e você aprende como que trabalha como afiliado beleza então aqui vamos lá a gente vai acessar aqui novamente e vai criar o mesmo anúncio só que digamos que fosse uma venda como afiliado então vou colocar aqui frigideira antiaderente Max Chef aqui eu vou colocar a descrição vou pegar aqui novamente por exemplo eu já tenho aqui se for um produto digital você vai pegar da página de vendas do produtor tá então você vai pegar da página de vendas do produtor e vai colocar aqui normalmente tá então aqui já aparece aqui para a gente compartilhamento entre contas aqui é só um aviso por padrão aqui no começo o que você vai fazer antes de começar o texto você vai dar enter e vai colocar basicamente desta forma chame no whatsapp tá você vai colocar aqui desta forma e vai colocar aqui o seu whatsapp tá então digamos aí você vai colocar o ddd e vai colocar aí o número colocou aqui preencheu tudo certinho dá enter aqui mais abaixo você pode dar separada assim dá enter novamente aqui mais abaixo você pode utilizar assim também sinal de igual da mesma forma que você colocou aqui no começo aqui mais abaixo você vai fazer também da mesma forma colocou aqui chama no whatsapp você vai fazer o que você vai colocar o número do seu whatsapp porque o seu link de afiliado você não vai deixar aqui na descrição como muita gente faz e faz errado você vai pedir pra pessoa te chamar no whatsapp ou te chamar no chat na própria olx aqui tem um chat ah Rodrigo eu não quero divulgar meu whatsapp tô com medo alguma coisa nesse sentido então aqui por exemplo ao invés de colocar aqui o whatsapp você iria colocar desta forma chame no chat para mais informações ok vai colocar dessa forma e aí a pessoa vai te chamar no chat ela vai falar eu quero saber mais quando ela te chamar você manda o seu link de afiliado tá aqui o link acessa a pessoa vai ser direcionada diretamente para a página de vendas do produtor sendo um produto digital ou se for um produto que você esteja divulgando de alguma loja virtual né aliexpress ou lojas brasileiras mesmo você vai mandar o seu link a pessoa vai ser direcionada diretamente ali para a página de vendas para a página da loja inclusive aqui no canal tem um vídeo onde eu estou explicando como que você pode ser afiliado das casas Bahia lojas como americanas o card vai estar aparecendo aqui em cima ao terminar de assistir esse vídeo assiste lá que esse vídeo é bem legal você pode ser afiliado de mais de 200 lojas brasileiras aí sem precisar ter estoque beleza então aqui você finaliza aqui essa parte aqui você vai colocar aqui a categoria no caso aqui como é um produto para casa eu venho aqui utilidade doméstica a mesma coisa produto novo aqui eu vou colocar o preço o preço que está lá na loja ou no site do produtor vai colocar aqui no caso do CEP eu particularmente recomendo você colocar um CEP de uma cidade maior como São Paulo Rio de Janeiro região sudeste você quem sabe está aí no Acre no Amazonas então se você colocar um CEP da região sudeste é bem melhor porque você vai alcançar um público muito maior porque a OLX vai mostrar o seu anúncio para muito mais pessoas aqui você vai clicar no botão enviar anúncio o anúncio aqui ele já vai ser enviado e aqui que vem o pulo do gato vamos dizer assim então aqui você clica aqui desativar aqui essa opção e aqui você vai selecionar essa opção aqui anunciar sem OLX Pay clica aqui anunciar sem OLX Pay novamente porque que você precisa fazer isso se você não fizer isso quando alguém visualizar lá você está anunciando um ebook de como tocar viola caipira por exemplo aí a pessoa vai clicar vai comprar vai pagar direto pela OLX e aí como é que você vai fazer você tinha que mandar o seu link de afiliado então vai dar errado então venda como afiliado você precisa clicar ali anunciar sem OLX Pay para que não seja gerada etiqueta nessa parte seu anúncio estará ativo em breve aqui ele vai dar aqui alguns exemplos e aqui mais um pulo do gato que eu quero compartilhar com você que está vendo esse vídeo até aqui nesta tela a OLX ela está oferecendo um destaque então ali você pode ver o destaque prata, ouro e diamante basicamente o que ele está falando aqui o anúncio volta ao topo três vezes esse aqui o anúncio volta ao topo cinco vezes e esse aqui sete vezes o que acontece quando você faz um anúncio digamos que você fez esse anúncio aqui agora na OLX vai vender como afiliado beleza o anúncio está lá daqui no máximo 24 horas já vai aparecer ali nas buscas e aí no dia seguinte que o anúncio já passou ali 24 horas que o anúncio estava ativado ele vai caindo ali nos resultados porque outras pessoas vão anunciar ah o imóvel que você está vendendo como eu mostrei aqui no começo é exatamente essa técnica aqui a principal que eu utilizo então quando você fez o seu anúncio ao invés de você clicar na opção aqui ó de pagar para destacar ficar fazendo isso toda semana tem gente que faz isso aqui toda semana vai pagando vai pagando e aí isso aqui vai comendo o seu lucro obviamente você não vai fazer isso você vai clicar aqui ó clique aqui para seguir sem destaque você clica aqui nessa opção clicar para seguir sem destaque e o que que você vai fazer depois de um ou dois dias você vai voltar no seu anúncio e vai excluir o seu anúncio isso mesmo você já deixa salvo claro já tem todas as as descrições aqui ó já deixei isso aqui para usar como exemplo então você viu aqui ó viu as visitas tá aqui ó uma data já tem aqui dois dias por exemplo o que que você vai fazer você vai abrir o seu anúncio conforme eu estou mostrando aqui para você já copiar aqui toda a parte né não ter que escrever tudo de novo que você já tinha escrito então você vai fazer aqui ó clica aqui em cima na aba aqui e vai duplicar a guia duplica e uma aqui você vai excluir então você vai vir aqui ó nessa opção aqui excluir clica aqui você pode colocar aqui ainda não vendi coloca aqui ó por exemplo aqui ó novamente não obrigado quero excluir o meu anúncio e aí o que que acontece quando você exclui obviamente o anúncio ele vai sair da OLX você vai fazer o que você vai anunciar novamente assim que você excluiu aqui você clica aqui entendi e vai anunciar o mesmo produto novamente a guia já está aqui aberta você vai copiar tudinho só ir aqui novamente aqui no botão anunciar clica aqui ó anunciar e anuncia novamente desta forma o seu anúncio ele sempre vai ficar no topo sem que você precise pagar pra OLX fazer isso pra você você exclui e aí deixa lá mais dois dias três dias no máximo volta lá depois exclui e cria o anúncio novamente talvez você fala assim ah Rodrigo mas não é melhor eu criar outros anúncios então não porque como você viu ali ó na hora que a gente criou aqui os anúncios tem aqui um limite né já apareceu ali você viu que quando a gente cria vai aparecer lá uma limitação você pode anunciar mais nove você pode anunciar mais seis depende da categoria que você está trabalhando então o correto é você fazer o que excluir é isso que eu faço seja um imóvel essas casas aí esse modelo de casa que a gente vende eu mostrei pra você exatamente isso que eu faço então me perdoa aí os corretores não estou falando que ah não eu sou isso e aquilo não estou falando o que eu faço pra vender um produto na OLX seja um imóvel seja um produto físico um produto digital essa estratégia é a mesma então resumindo aqui você viu que vamos recapitular pra você fazer da maneira correta você foi lá anunciou um produto você quer vender por dropshipping um procedimento simples anunciou cria lá o anúncio utiliza o endereço do seu fornecedor que ele vai passar pra você cria o anúncio tudo certinho com as imagens descrição detalhada eu fiz aqui bem resumido mas você precisa também trabalhar no SEO do anúncio e tudo mais pra que você tenha um melhor posicionamento e chame a atenção de quem está vendo quando finalizou ali o anúncio você coloca lá vender com LXP e aí a etiqueta ela será gerada que eu mostrei aqui pra você quando você for anunciar um produto como afiliado ao finalizar o anúncio você marca lá anunciar sem o LXP desta forma não vai ser gerada etiqueta alguma a pessoa vai entrar em contato com você pelo chat da OLX ou através ali do seu WhatsApp que eu particularmente recomendo mais e a pessoa te chamando no WhatsApp você vai cumprimentar a pessoa cordialmente falar sou representante do produto segue o link você pode acessar este link aqui e comprar diretamente em nosso site quando você fala em nosso site isso não é mentira você quando é afiliado você é parceiro da loja você é parceiro do produtor então na OLX você pode vender desde um curso de ganhar dinheiro um curso de maquiagem um curso de música uma frigideira como afiliado um produto do AliExpress como afiliado das Casas Bahia de qualquer outro lugar que você quiser você consegue aplicar essa técnica aqui então quando a pessoa te chamar vai aparecer desta forma aqui para você você pode ver que isso aqui é uma mensagem de 8 horas atrás mensagem recebida do Cadam chegou a mensagem para você e a pessoa perguntando aqui se o item ele estava disponível então você vai clicar aqui responder porque nem sempre a pessoa vai chamar no WhatsApp ela vai chamar aqui pelo chat ela perguntou aqui ainda está disponível como é um produto da minha loja eu coloquei aqui bom dia sim está você pode comprar direto em nossa loja virtual se preferir e deixei o link aqui da minha loja ela vai clicar aqui e será direcionada para a minha loja como a loja é minha eu coloquei o link direto lucadam.com.br se eu estivesse vendendo como afiliado eu ia colocar aqui o meu link de afiliado o link encurtado por exemplo do Bitlin ou se você tiver um domínio próprio melhor ainda porque fica mais profissional nome do seu site .com barra nome do produto fica muito mais profissional ao invés de você divulgar o link direto de afiliado principalmente se for da Hotmart então procure encurtar da melhor maneira possível para que você consiga os melhores resultados então eu mostrei para você aqui todo esse passo a passo se você não sabe como pegar um link de afiliado Rodrigo eu não sei como que eu pego um link lá na Hotmart no meu ebook eu estou explicando tudo isso para você baixa o meu ebook o link está aqui na descrição nele eu estou detalhando como você pega o link de afiliado na Hotmart ou você pode pegar um produto também da Monetize da Eduz ou de outra loja de outras plataformas as lojas virtuais também tudo isso você aprende detalhadamente dentro do nosso portal também que é o clubesuameta.com lá você aprende muito mais tem cursos completos em videoaulas em constante atualização e o meu suporte diário segunda a sexta-feira para tirar todas as suas dúvidas pelo tempo que você precisar gostou desse vídeo? compartilha com um amigo deixa aí o seu like tem alguma dúvida? comenta aqui abaixo e nos falamos no próximo vídeo tchau tchau